Dividir o mundo, repartir abraços, reforçar os laços Mergulhar no fundo dessa brincadeira, partilhar a vida inteira Nessa festa eu te empresto e você me empresta também Somos muitos, todos juntos, viajando no mesmo trem Já sei desde cedo, pois não é segredo Ser super bacana, dividir brinquedo Sem fazer esforço, eu digo e reforço Meu é seu, seu é meu, tudo pode ser nosso Dividir o mundo, repartir abraços, reforçar os laços Mergulhar no fundo dessa brincadeira, partilhar a vida inteira Nessa festa eu te empresto e você me empresta também Somos muitos, todos juntos, viajando no mesmo trem Já sei desde cedo, pois não é segredo Ser super bacana, dividir brinquedo Sem fazer esforço, eu digo e reforço Meu é seu, seu é meu, tudo pode ser nosso Meu é meu, tudo pode ser nosso Meu é meu, tudo pode ser nosso Meu é meu, tudo pode ser nosso Amém